vem aí, travessia de Glória Pérez novelão outubro, novela das nove, Kiara tá chegando aí travessia com Kiara você já teve cena de beijo técnico? já e aí, e o beijo técnico? é isso, né? é técnico é, é tudo novo é meio que vai na onda é total estranho vai na onda é aqui, ó não bota linho, às vezes bota também mas tudo é técnico com língua, sem língua não deixa de ser técnico sabe por quê? tem 80 pessoas ali te olhando aquilo lá é um trabalho não, a gente tá com a cabeça onde? no texto, na emoção não sei o quê é super técnico